Pessoal, estou aí com o meu amigo Paulo aqui, nós estamos em busca essa noite aí do lobisomem e da mulher de branco. Pode ver pessoal, uma escuridão só, uma escuridão só pessoal, nós estamos em uma mata fechada aqui, nós estamos vendo se nós encontramos a mulher de branco e o lobisomem. Mas até agora nada, até agora nós não vimos nada, entendeu? Nós vamos esperar a escurecer mais. Espera aí Paulo, espera aí. Aqui ó, meu amigo Paulo aqui ó, nós é corajão, nós não temos medo dessas coisas não. Beleza pessoal? Quem quiser ir com nós aí a próxima vez, pode vir.